Galera, beleza? Leandro da Videopérola e mais um vídeo de unboxing pra vocês e dessa vez nós vamos ver os 9 produtos em promoção da semana. São Enes, Universo Cinematográfico Marvel Fase 2, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, DVD, Shubuki, Homem-Formiga e a Vespa, Blu-ray Duplo, Meu Movado Favorito 1 e 2, Super Pets, DVD, Vingadores, Guerra Infinita, Guardiões da Galáxia em Blu-ray, Infinito e Impacto Profundo. Esses são os 9 produtos em promoção da semana. O único que eu não vou fazer unboxing nesse vídeo, pessoal, porque eu já fiz e vou estar deixando o link aí na descrição, é esse aqui, o Box Marvel Fase 2, tá? Restante a gente vai abrir tudo pra ver como que tá. Iniciando com Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Pessoal, um cliente há uns vídeos atrás, ele disse que eu deveria comentar os bônus, porém eu mostro a capa de trás justamente pra vocês poderem ver, tá? Porque se eu for comentar, o vídeo vai ficar muito longo. Então quando eu mostrar assim a parte de trás, é só você colocar em HD e dar um pause no vídeo que você consegue ver certinho. Bom? Shubuki do Homem-Formiga e a Vespa. 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 Provado favorito? um e dois, com luva. Shubuki do Homem-Formiga e a Vespa. Vamos lá. DC Liga dos Super Pets DVD Vingadores Guerra Infinita em Blu-ray 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 Pessoal, esse foi o unboxing de hoje Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se você tiver interesse em qualquer um desses produtos É só acessar o link na descrição Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Abraços